E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o estepe do Lula voltou a ser poste. Fernando Haddad tem um histórico controverso. Pode funcionar a favor ou contra. Em 2012 ele surpreendeu todo mundo vencendo o veterano José Serra do PSDB na eleição municipal em São Paulo e criando um estigma, o estigma do Serra, aquele que abandonar um mandato pelo meio, como faz o Serra e como está fazendo agora o Dória, tende a perder, graças à vitória do Haddad. Em compensação, quatro anos depois de uma administração absolutamente desastrosa na prefeitura, ele perdeu a eleição em primeiro turno para João Dória, que já saiu da prefeitura para se candidatar governador, também do PSDB. e, como ele, não muito enfronhado com cargos políticos. Bom, ele perdeu uma, ganhou outra. Quando ele perdeu, ele era o poste do Lula e do Maluf. Agora, ele voltou a ser o poste do Lula, porque o Maluf não vai poder ajudá-lo a ver que está preso em sua casa. Bom, em 2016, segundo acaba de lembrar o seu mais novo inimigo de infância, Ciro Gomes, ele perdeu até para a soma dos votos brancos e nulos. Agora, depende da transferência de votos do padrinho, do Lula, do campeão da popularidade para ele. Só que ele vai ter que enfrentar isso com um currículo pouco recomendável como administrador. Eu quero lembrar que Dilma também foi poste do Lula, mas Dilma ganhou as eleições com a ajuda do MDB e do Temer, presidente do MDB, levado à chapa pelo Lula, que sempre fez presidentes até dentro da prisão. Aliás, a força do Lula é algo tão espetacular que ele levou a capital do Brasil para Curitiba e agora está dizendo que vai governar com a Dade. Como ele é condenado a 12 anos e um mês, precisamos ver como é que isso vai acontecer. Eu duvido que ele cumpra a pena toda, mas o mandato é só de quatro anos. Mas isso é coisa para o futuro. Até lá, vamos ver como se comporta o seu candidato a Dade no enfrentamento com agora todos empatados contra também o Bolsonaro que está lá em cima. Eu volto quinta-feira direto ao assunto, viu? Em pé.